Atenção, ó. Ei, vem aqui, vem, vem, vem. Ó. Valeu, obrigado, governador, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jorge. Eu espero, e eu vou fazer um comentário, eu espero que haja bom senso. Já disse aqui, inclusive, o senhor Rui Oliveira, eu sou um soldado dos professores, vamos brigar, vamos cobrar, sabe? O Barão Geral é um parceiro, a vida toda foi, desde 1980, são 32 anos, parceiros dos professores. E vamos continuar cobrando, mas eu acho que 1.170.000 alunos pobres não deveriam ficar fora da sala de aula. Eu espero que hoje haja um bom senso na Assembleia e a gente possa amanhã comemorar isso. Um abraço, Werner. Um abraço a você, obrigado a você, e fica meu apelo também. Eu espero que a gente possa ter imediatamente retorno às aulas para que a gente tenha tranquilidade de pagar abril, pagar maio e continuar, porque a vida é de 30 anos de serviço público. Um ano não justifica, repito, a gente cercear o direito dos meninos estudar. Então, meu apelo aqui, a tranquilidade ao bom senso dos professores, aqui não tem vencedor e derrotado, até porque a gente está na mesma caminhada, e pedir que realmente se volte às aulas para que a gente possa ter tranquilidade de sentar e ver a possibilidade de melhorar. É uma categoria fundamental dos professores, mas eu tenho limites e não posso ultrapassar esse limite. Então, agradeço a compreensão de vocês.